Joga na minha cara, que você não quer mais nada Finge que quer terminar, mas entra pro quarto só pra começar Vai falando que quer distância, bem pertinho da minha boca Vai falando que não me quer, vai tirando a sua roupa A gente faz o amor da despedida Ceda o grau e me deixa sem saída Escolha que eu sou uma desgrama De fama, mas ama, de fama, mas ama Teu cheiro nunca sai da minha cama De fama, mas ama, de fama, mas ama Vai falando que quer distância, bem pertinho da minha boca Vai falando que não me quer, vai tirando a sua roupa A gente faz o amor da despedida Ceda o grau e me deixa sem saída Espalha que eu sou uma desgrama De fama, mas ama, de fama, mas ama Teu cheiro nunca sai da minha cama De fama, mas ama, de fama, mas ama Espalha que eu sou uma desgrama De fama, mas ama, de fama, mas ama Vale o teu cheiro nunca sai da minha cama De fama, mas ama, de fama, mas ama Quem desenha quer comprar, viu bebê Cê difama, mas lá no fundo eu sei que cê ama Gustavo Silva e Lourenço